Música 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 You're watching AMIG Mobilidade Música 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 Atenção ao espaço entre ônibus e a plataforma. É bom, eu vou olhar naquela aqui. Atenção ao espaço entre ônibus e a plataforma. Quando você tem canal, tipo, o alcance também aumenta bastante. Tipo, lá no meu, tipo, do nada. Em Indonésia. Não dá de uma galera do Indonésia me assistir. Vila Samba, quanto tempo, homem? É. É, finalmente nos encontramos de novo, meu. Lembra deles? É, tá sumido pra volver ainda. Ah, viu o carro com aviso sonoro, meu? Como? Tem um carro com aviso sonoro, chegou a ver? Aviso sonoro? É o... 32. 32? É, ele está rodando agora. Aí, se quiser tentar ver... Eu não sei se é recolhido. É um carro sonoro interno, né? Indicando as próximas estações. Voz e também tem uma telinha em cima. E aí, se quiser ver... E aí, se quiser ver...